Eu vou usar só mais uns minutinhos para dizer, primeiro, o objeto mais distante medido até agora foi há menos de um mês, tem uma galáxia que está a 13,1 bilhões de anos-luz de nós, a distância entre nós e este objeto, portanto, esta imagem que a gente está mostrando aqui era como era o objeto quando o universo tinha 600 milhões de anos, a medida precisa da idade do universo é 13,7 bilhões de anos, quando eu subtraio o 13,1 bilhões de anos, que é a distância daqui até nós, significa que este objeto, esta imagem é de como o objeto era 13,1 bilhões de anos atrás, quando o universo tinha 600 milhões de anos, como é que é este objeto atualmente? Daqui a 13 bilhões de anos a gente responde, vai levar 13 bilhões de anos para a luz dele atual chegar até nós, ele não vai ser mais aquele objeto, mas é assim que é o problema. Então, a temperatura, o universo, quando toda a energia estava concentrada, ele era muito quente, é possível calcular com a relatividade geral como é que é a evolução da temperatura e se ele era muito quente e ele emitia luz, a luz continua no universo, a luz não foi embora do universo, continua no universo, então em 1964, esses dois astrofísicos estavam observando com a antena mais precisa, fabricada até então, não só a antena como o amplificador que eles tinham conseguido fabricar e eles viram que em qualquer direção que eles apontavam essa antena, vinha um ruído, um chiado, no rádio telescópico, tinha um chiado e aí eles fizeram tudo possível para limpar o melhor a antena, fizeram tudo possível e não conseguiram eliminar esse ruído, em qualquer direção que eles apontavam tinha um ruído. Aí eles foram conversar, eles estavam em Nova Jersey, nos Estados Unidos, perto da Universidade de Princeton e foram conversar com esses físicos teóricos, o George Gamow, em Princeton, e o George Gamow tinha predito em 1948, aquilo foi em 64, em 48 o George Gamow tinha predito que a radiação esta do fundo do universo, de quando o universo era quente, era mensurável, porque a energia continua dentro do universo, então era mensurável, ele calculou, junto com seus estudantes, como é que a temperatura variava com o tempo, ele calculou que dava para medir, e eles estavam construindo uma antena para medir esta radiação e os outros dois mediram por acidente, ganharam o prêmio Nobel, ganharam o seu milhão de dólares e esses aqui não ganharam nada, que é quem predisse e estava calculando, quem estava construindo a antena para calcular. Portanto, já demonstramos que o universo é finito e a pergunta é qual é o tamanho. Como a gente sabe, a idade multiplica pela velocidade da luz e está o tamanho do universo. Então, o universo tem 13 bilhões de anos-luz, a distância que a luz percorre em 13 bilhões de anos. Então, esse é o tamanho do universo, ele é finito, finito no tempo, ele tem uma idade, e finito no espaço, porque ele tem um tamanho. Toda a energia estava concentrada em um ponto e esse ponto era muito quente, emite luz e a luz viaja a velocidade da luz, todo o resto viaja mais devagar do que a velocidade da luz. Então, o tamanho do universo é 13,6 bilhões de anos-luz. Eu não vou escrever em metros, porque é muito grande, mas é a medida. 300 mil quilômetros por segundo, vezes um ano. Um ano tem 3,17 vezes 10⁷, ou seja, 31,7 milhões de anos. Então, multiplica 300 mil quilômetros por segundo, vezes 31,7 milhões de segundos por ano. Estudar a velocidade da luz em um ano e a velocidade da luz em 13,7 bilhões de anos é o tamanho do universo. Então, isso é o que a gente queria demonstrar, qual é o tamanho do universo. Você assistiu o Universo é Finito, palestra que faz parte do projeto Física na Cultura. Obrigado pela companhia e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.